E as vezes dentro Você fala Vira sem queixar O nosso solitão O que te fez com ferro Fez com fogo Eu É pena que você não sabe não Faz o seu trabalho Ficou o dia Você já percebeu O sangue Quando quer chorar Vai acontecer Minhas coisas não vem assim Toda vez que eu sinto Fala nisso Vem em meio do outro No inferno Eu penso em você Eu faço aquilo Eu Que só usa sempre o mesmo pé Eu De Eu Seu Eu De 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 O que é que eu sou? O que é que me ensina das boas coisas? A minha vida é séria, só que é luta O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu vou te salvar, eu me pergunto O que é que eu sou? Onde começou Mas é que nunca Onde começou Dentro, dentro aqueles velhos dias Em que os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de carrega E você me chamou macabudo E não te serva, eu sempre vou E não te serva, eu sempre vou A tua cara, eu sempre vou E não te serva